Tchama-me que chega, gritos de liberdade! Amor, é tudo demais, meu povo, simbola! O Brasil inteiro, Tchama-me que chega pra vocês! Simbola! Em nós, todos virando a venta dos tauras Eles são de baguais, pais, casamento O gato, milano, põe o parrabo Com braço em braços, milano, em um relento Pelhando em favor da pampa A fioça, sombra e tira Marcando fronteiras, louvor e a aldade Firmando os traços da pampa A ventania rosquenta Pranchando a magra, gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Simbola! Marcas de cascos no chão Pronteiro sem marcação Nosso ideal, meu rincão Marcas de cascos no chão Eu quero, meu rincão Amor, cadê? Boca, cojona pra esse povo aí Mostra que tem gai Tá bom aí, meu parceiro Eita, tchau, mamãe é bonita Tem pôr e se esquentam nas rostas, cavalos Escuta o troféu do centauro dos posteiros Almoçando as cavalos Almoçando as cavalos Marcas de ilhas Marcando fronteiras do sol brasileiro Pelhando em favor da pampa A fioça, sombra e tira Marcando fronteiras do avô Lealdade Firmando os tracos da pampa Da ventania rusguenta Tranchando a nalha Gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Pronteiras sem marcação Nosso ideal, meu rincão Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Pronteiras sem marcação Nosso ideal, meu rincão Eita coisa linda